Na política ainda houve essa movimentação. Lira e Pacheco falam em aprovar a tributária até dezembro após mal-estar sobre urgência. Tem essa aqui que saiu agora à tarde, né? Depois de um mal-estar entre deputados e senadores, o presidente Arthur Lira da Câmara e do Senado Pacheco firmaram um acordo para que o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária seja analisado até o fim do ano no Congresso. O texto foi aprovado pelos deputados em julho e desde então está parado no Senado. Ouça, Camoto, só para a gente finalizar o assunto, a reforma tributária, impostos e tal. É a parte que a gente estava comentando, é a parte da reforma tributária relacionada a consumo, né? A regulamentação é um inferno porque o pessoal do lobby, os lobbies estão batendo o pé, solado, gastando solado de sapato no Congresso Nacional desde a aprovação do texto base da reforma e agora está se buscando, na verdade, regulamentar, deixar claro qual setor vai pagar o quê, como é que vai incidir tal coisa e tal coisa e o grande drama no final das coisas é o tamanho do imposto, do IVA, do imposto básico no Brasil, né? Qual que vai ser o tamanho, qual que vai ser a alíquota? Porque o pessoal conseguiu enfiar várias coisas lá para tirar, né? Vamos tirar a última, na verdade, que inclusive contou com o apoio do próprio presidente Lula, é tirar carne bovina, né? Gente, era mais fácil você ter feito o... devolver dinheiro para os mais pobres, pegar para os mais pobres, doar dinheiro para os mais pobres, né? Aqueles mecanismos que foram criados para devolver o imposto pago de determinados grupos do que você abrir para todo mundo para poder comprar carne mais barata. A classe média alta e a classe alta não precisam disso, né? Então, tem ainda muita coisa para fechar, vai se aprovar, mas não tenho dúvida nenhuma que nos próximos anos até isso começar a valer, vai ter aprovação de outras leis sim, porque o lobby continua batendo aqui e ali. E esse lobby que bate aqui e ali, corre o risco de deixar a reforma mais fraca.